Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de um bilhão de reais já foram investidos para enfrentar a crise no sistema prisional brasileiro. Sobre esse assunto nós vamos conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Exatamente. E essa informação foi dada pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, que fez um balanço aqui no Ministério da Justiça das ações e dos recursos investidos na área de segurança pública no último ano. De acordo com o ministro, mais de um bilhão e duzentos milhões de reais foram destinados aos estados e ao Distrito Federal nos últimos 12 meses. Os recursos são do Fundo Penitenciário Nacional. Além do dinheiro para ajudar os estados, o Ministério da Justiça também enviou equipamentos e veículos especiais para o transporte de presos. Para o ministro Torquato Jardim, o problema não são os recursos que foram disponibilizados, mas a falta de projetos que os estados deveriam encaminhar ao governo para ter acesso ao dinheiro. Os estados não gastam o dinheiro. O estado tem que ter um projeto para gastar o dinheiro. Em custeio, ou em manutenção e expansão, ou em construção nova. O custeio, ele faz direto. Expansão de instalações, ele faz direto. O presídio novo pede a confirmação técnica do Departamento Penitenciário por resolução do Conselho Nacional Penitenciário, de Política Penitenciária. Torquato Jardim disse que está preocupado com a crise penitenciária no estado de Goiás. O ministro da Justiça destacou também que três presídios federais deverão ser operacionalizados em breve. Um em Brasília, um no Rio Grande do Sul e outro em Pernambuco. O Papu da Federal, como eu chamo, fica pronta operacional em março. Charqueadas, vamos concluir a transição dos terrenos estadual e municipal para a União este mês ainda. Espero que o edital para um modelo pré-fabricado com inexigibilidade de licitação possa ser lançado em fevereiro, para que possamos tê-la concluída em dezembro. Portanto, operacional, três ou quatro meses mais tarde, já em 2019. E a de Recife, que poderá também ser concluída este ano. Lembrando que amanhã o Plano Nacional de Segurança, criado pelo governo federal, completa um ano. O plano foi criado e tem medidas executadas por órgãos federais de segurança em conjunto com os estados no combate ao crime organizado. Eu volto com você, Roberto. Está muito bom. Obrigado, Pablo. Uma boa noite para você. Puxada pela alta nas exportações, a produção de veículos no Brasil cresceu em 2017 na comparação com o ano anterior. De acordo com os dados divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, esse resultado encerra quatro anos seguidos de queda na produção de carros. Cerca de 540 mil veículos foram produzidos a mais neste ano em relação a 2016. Um aumento de 9% na produção. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e mostram uma recuperação do setor após quatro anos de quedas. As exportações deram uma grande contribuição para a alta da produção do setor automotivo nacional. Foi 46% a mais com relação ao ano passado, um recorde para o setor de carros de passageiros. A expansão da produção teve reflexo na recuperação dos empregos perdidos com a crise no setor desde 2013, subindo 4,6% o número de contratações. É muito importante que o Brasil ofereça esse tipo de programa. O nome do programa é muito adequado. É Programa Segura Emprego. Significa que qualquer momento ou qualquer problema conjuntural que as empresas têm, elas possam lançar a mão desse programa para fazer ajustes temporários e com isso a gente evita a demissão. Sempre as empresas procuram evitar ao máximo a demissão pela questão de qualificação dos seus funcionários. Vai ser muito caro para a empresa demitir e depois contratar novos funcionários para treinamento. Se há essa flexibilidade, ajuda muito. O Inovar Auto, o programa do governo federal para o setor automotivo, que vigorou de 2013 a 2017, fez com que a indústria brasileira ultrapassasse a meta de 12% para o aumento da eficiência energética dos carros nacionais, chegando a um aumento médio de 15%. Isso representou uma economia no uso de combustíveis, que somam em torno de 7 bilhões de reais. Outra conquista do programa foi a manutenção dos investimentos das montadoras de carros em pesquisa e desenvolvimento, que somaram 25 bilhões de reais nos últimos cinco anos, resultando em um grande aumento do registro de patentes de tecnologia automotiva no país, que passou de nove patentes antes do Inovar Auto para 58 patentes registradas no setor. Valorizar a produção cultural incentivando projetos por todo o Brasil. É a Lei Rouanet que permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda diretamente a projetos culturais. A lei passou por mudanças no final do ano passado para dar mais oportunidade a iniciantes e jovens, além de incentivar projetos de comunidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em dezembro, a captação de recursos para projetos culturais foi de 620 milhões de reais, um recorde nos 26 anos de funcionamento da lei. Segundo o ministro da Cultura, o resultado é positivo e mais empresas vêm patrocinando a arte pelo país. Uma das novidades da Lei Rouanet foi o reajuste do teto limite de utilização de recursos, que passou de 700 mil para 1 milhão e meio de reais. Segundo o Ministério da Cultura, o bom resultado das captações em 2017 se deve à recuperação da economia do país. As empresas agora estão com mais folga de recursos para patrocinarem projetos culturais, mas também por conta da nova instrução normativa que tornou a Lei Rouanet mais atraente para patrocinadores e mais simples e menos burocrática para os organizadores, promotores de projetos e eventos culturais. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho